Música Fala galera, é o Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo de Weird Clash E nesse vídeo eu vou trazer aqui, como vocês apoiaram muito no vídeo anterior Eu vou trazer essa luta do chefe no cemitério E eu também vou jogar algumas outras, como a Masmorra e tal Mas como vocês apoiaram muito no vídeo anterior, eu vou jogar aqui nessa nova E eu também vou abrir esse baúzinho aqui, que parece interessante Caramba, eu desbloqueei um... Espera, eu desbloqueei algum... Eita, eu desbloqueei um novo personagem Caramba, mais um personagem Muito top, hein Desbloqueei aqui uns quatro personagens Deixa eu ver aqui Ou não Ah não, eu acho que eu desbloqueei Não, eu acho que não Ah não, eu aumentei aqui, pá Ainda não desbloqueei não Então vamos lá Não se esqueçam de deixar aqui no like Pra apoiar aqui os vídeos de Weird Clash Beleza? É Weird Clash E vamos nessa E também, compartilha o vídeo Se inscreve no canal Tá aqui todo dia tem vídeo novo aqui no canal Vitória Gameplay E agora que eu tô de férias Vou postar milhares Eu acho que esse vídeo, esse jogo aqui Cara, é muito bacana Eu acho que é pra você... É pra derrotar o boss, né São quatro jogadores, eu acho Deixa eu ver E eu não sei como é que a gente se torna o boss Nossa, olha só Deixa eu ter um especial aqui, pô Nossa, tem que tirar Tira muito dano Nossa, já morreu um Caramba Morreu Vitória Muito top Eu não sei como é que se torna Se torna boss aqui nesse jogo Eu vou mais uma vez Vamos ver se eu consigo completar esse... Eita, bugou aqui Vamos ver se eu consigo completar essas missões aqui Que... Que tá pedindo, né Tipo um... Uma missãozinha Vamos lá Demora aqui em segundinho E o jogo é online, né Eu acho que provavelmente o jogo é online Isso é que é o top, cara Tem muitos personagens pra desbloquear O jogo é muito bacana Aqui, tipo, se a pessoa não tiver afim de jogar Brawl Stars, sei lá Brawl Stars pra... Porque quando chegar a Brawl Stars Eu vou trazer só o Brawl Stars, cara O jogo é muito bacana também É Brawl Stars? Não sei se ficou certo O jogo é esse Eita, caramba, né Esse bicho aqui Tirei um danozinho lá, pô Nossa, ele tirou muito dano Peraí que você vai sentir a dor Caramba, ele tá se... Se curando, boy Ou não Beleza Morreu Yes Vitória Muito top Ok Consegui nível 5, cara Mas é nível 5 do jogo Ó, eu mudei meu nome Pra quem quiser me adicionar Eu tô aqui, ó Vitória Gepla Gepla Porque é Geplay, né Deixa eu ver aqui Não, peraí Volta pra cá O que é isso aqui? Conquista Ah, beleza Tecna Deve ter mais conquista Ó, vamos mais Vamos ver se eu consigo Completar essas Moedas aqui E vamos Nessa, né E pra você que não sabe Eu também trago o vídeo De Reclamber Racing 2 Hoje mesmo Tem vídeo de Reclamber Racing 2 Às 6 horas da noite Então não se esquece De assistir também Os vídeos de Reclamber Racing 2 Que tem todo dia, cara Todo dia eu trago Vídeo novo E agora que eu tô de férias E todo mundo tá basicamente Acho que eu vou trazer Muito mais vídeos aí Nas férias, tá Eu vou trazer aí É... Dois vídeos por dia Eu não sei qual é Desse cara não Tá Me tirando muito dano Nossa, ele tá vindo atrás de mim Ah, eu acho que ele é no soco, né Ó, então É no soco, cara Então já era pra tu, meu amigo A gente só tem A gente só tem carinha que atira Eita, caramba Morreu Vitória mais uma vez Tá muito fácil, hein Eu queria ser o boss uma vez Eu não sei como é que escolhe pra ser o boss Eu vou mais uma vez Que agora eu acho que Se eu for mais uma Eu consigo aqui De ganhar umas moedas Não sei o que é aquilo ali Não sei se é moedas a mais Mas vamos nessa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caramba, é um labirinto Acho que era melhor ter ido por baixo Beleza Que é isso Eu acho que isso é dele Não vai esconder ele não Não sai se é só Muito top Mais uma vitória Conquistada E ganha Eu não sei o que ganha Peraí, deixa eu mexer aqui Nas configurações Porque eu quero deixar O joystick fixo Que eu acho que fica mais fácil Movimento pro joystick Dentro Destro Deixa destro Ah não, começou Destro, canhoto Não, vou deixar destro Beleza Vamos mais uma aqui Vamos nessa bola Masmorra Masmorra Eu nunca fui nessa Masmorra ainda O jogo é muito legal Mas eu vou assim Eu prefiro o Brawl Stars Pelo jogo que eu já vi Mas se cara Esse jogo aqui ainda Dá pra Dá pra você Sei lá Tirar É um jogo legal E agora que Brawl Stars Agora só tá na horizontal Ah, isso aqui é masmorra Caramba, isso aqui deve ser pra matar Caramba Caramba, é boliche Bola de boliche Caramba, que loucura Nossa, morri Caramba É bola de boliche mesmo Matei um Nossa Vou soltar por aí pra ver se Eita Bugou aqui Vou soltar Eita Caramba Quase Nossa Quase Vou soltar Nossa Quase Aqui também Nossa Eita Quase Moleque Essa bola de boliche Tira 500 De vida Nossa Caramba Esse modo é muito estranho Ai Eu matei o cara Eu matei o cara Não, não Eu consegui matar Muito estranho Esse modo Ah, de novo Cara Tem umas estrelas ali Eu acho que se você Matei mais um Matei mais um Caramba Matei muito Matei dois seguidos Tô em sexto Não acredito Fim de partida Ah, pelo menos Quim de sexto Melhor do que nada Beleza Bom pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar aquele like Se inscrever aqui embaixo E se você quer ver Mais vídeos De Will de Clash Deixa aqui no like Também E se inscreve no canal Beleza Então é isso Eu falo E é nóis Valeu